Boa noite, senhoras e senhores, e vamos falar sobre a treta entre o Bolsonaro e a Anitta e o Leonardo DiCaprio. A gente sabe que alguns dias atrás o Bolsonaro trocou farpas com o Leonardo DiCaprio quando o Leonardo DiCaprio falou que as pessoas tinham que tirar título de eleitor por causa das queimadas na floresta amazônica. Aí ele postou um vídeo das queimadas na floresta amazônica, só que essas queimadas eram de 2003, quando era o Lula que era o presidente. E aí o Leonardo DiCaprio fez isso indiretamente, dizendo que a culpa era do governo atual, que a culpa era do Bolsonaro e, portanto, as pessoas tinham que tirar título de eleitor para votar no Lula, que é a outra opção, só tem essas duas opções. Mas ninguém acredita que vai haver uma terceira, não sei se o Lula não seja candidato. Ninguém acredita que outro candidato possa ganhar, só um desses dois. E aí o Bolsonaro falou que era fake news, mas que ele podia ficar tranquilo, porque o Bolsonaro não é a favor de censurar uma pessoa, de punir uma pessoa por causa de fake news, ao contrário dos seus adversários. O Lula está falando o tempo todo que quer controlar a mídia, que quer censurar a mídia, que ele acredita no controle da mídia, até porque ele é a favor de ditaduras socialistas que controlam completamente a mídia, enquanto que o Bolsonaro não é a favor de ditaduras socialistas que controlam a mídia. Não que ele seja, enfim, não que eu esteja necessariamente defendendo ele. Agora ele falou assim, ó, Fico feliz que tenha falado com um ator de Hollywood, Anitta. É o sonho de todo adolescente. Imitação horrível, né? Eu converso com milhares de brasileiros todos os dias. Não são famosos, mas são a bússola para as nossas defivões, pois ninguém defende e sabe mais sobre o Brasil do que seu próprio povo. Então esse foi o que o Bolsonaro falou no Twitter, né? Porque a Anitta se comunicou durante duas horas, segundo ela, com o Leonardo DiCaprio, falando sobre a importância de tirar o título de eleitor, né? Como se o Leonardo DiCaprio fosse grande em importâncias, né? O que que a desgraça do Leonardo DiCaprio sabe de melhor do que qualquer outro brasileiro, né? Então nesse ponto concordo aqui com o que o Bolsonaro está falando. O que que o Leonardo DiCaprio sabe melhor que o seu João, que vai vender pipoca ali na esquina? Que o seu Manuel, que vai fazer carpintaria? Que o seu Zico, que vai levantar uma parede de tijolo? Por que que o Leonardo DiCaprio tem que falar para as pessoas o que elas têm que fazer ou não? Isso é ridículo, isso é absurdo. Principalmente ele que vive no mundo da lacrolândia, no mundo da elite, no mundo de Hollywood. Pior ainda. Sim, o seu João, o seu Zé, o seu Zico são melhores para dizer como deve funcionar o país do que o Leonardo DiCaprio. Aí a Anitta, que também não entende nada, nada, não sei nem se ela sabe que a terra é redonda, vive também no mundo da elite, da lacrolândia, no mundo de alienação, no mundo dos contos de fadas, da fama e do dinheiro e da lacrolândia. E seguindo os interesses da elite. Quem é da elite segue os interesses da elite. Aí ela falou, então eu conto, ontem eu passei horas com o Leonardo DiCaprio, falando sobre a importância dos jovens tirarem o seu título de leitor, está na reta final. E daí, né, eu pergunto, e daí, o que caralhos tem a ver você passar horas com o Leonardo DiCaprio? O que que qualquer outra pessoa no planeta Terra, exceto a própria Anitta e o Leonardo DiCaprio, tem a ver com isso? O que que qualquer pessoa no planeta tem a ver com isso? Por que que isso tem a ver com a Amazônia? Ela fica falando de a floresta amazônica, senão tu não entende absolutamente nada sobre floresta amazônica, enfim. Vocês sabiam que ele sabe mais sobre a importância da nossa floresta amazônica do que o presidente do Brasil? Ah, que lindo! O Leonardo DiCaprio sabe mais sobre a floresta da Amazônia do que o presidente do Brasil. Que maravilha, né? Na verdade, o Leonardo DiCaprio tem que falar para os brasileiros o que que eles têm ou não têm que fazer. Se você é um ator, vai atuar. O Leonardo DiCaprio é um bom ator. Tá aí o Inception, tá aí os filmes bons que ele participou, vários. Vai atuar, vai fazer mais um filme do Tarantino, do Christopher Nolan. O que que você quer falar sobre o que não entende? É como eu digo, a pessoa já tem toda a fama do mundo, já tem todo o dinheiro do mundo. O que que falta pra ela? Falta ser visto como portador da moral, como paladino da moral. Pra pessoas como Leonardo DiCaprio e Anitta, não tem mais o que ganhar em dinheiro. Tudo que eles quiserem com dinheiro, eles já podem comprar. Eles já são milionários, praticamente multimilionários, quase bilionários. Não tem muito mais o que cobiçar em termos de dinheiro. Também em fama, eles já são conhecidos no mundo inteiro. Anitta já foi número um no Spotify. Então, o que que falta pra essas pessoas? Só falta ser paladinos da moral. Só falta olhar de cima pra baixo pra todo mundo e falar, olha, eu sou o melhor, eu sou superior a você, eu sou moralmente superior. E eu, do meu pedestal de superioridade, digo o que que é certo e errado, o que que é moral ou imoral. É isso que falta. Então, às vezes, a pessoa vai buscar isso. Aí o Bolsonaro respondeu de novo, justamente por sabermos a importância da natureza que Deus nos deu. Na nossa Amazônia temos a matriz energética mais limpa. Entre os países do G20 mantemos mais de 60% da vegetação intacta. Pois é. Manter mais de 60% da vegetação intacta. O que significa que a gente tá deixando também de explorar recursos naturais. A gente precisa entender. Existe um valor nos recursos naturais que pode, que serve à vida humana. Toda a vida humana que existe, pra que qualquer ser humano sobreviva, pra que qualquer ser humano esteja vivo, a gente precisa extrair recursos naturais. Todos os recursos são naturais. Cada átomo do universo é um recurso natural. que compõe sua casa, seu corpo, sua comida. Então, quem deve dizer de uma autoridade suprema o que os outros podem ou não podem coletar da natureza? Isso já é um absurdo. É o mercado que tem que dizer isso. Se você está agredindo outra pessoa, esse é o limite. Você não pode coletar recursos naturais se isso agredir outras pessoas. Se você não tá agredindo ninguém, você pode se apropriar da natureza. É isso. E acabou. Árvores não têm direitos. Capim não tem direito. E ponto final. Que bom que concordam comigo sobre incluir os jovens nas decisões dos rumos do país. Certamente também concordo que aqueles que escolhem o caminho do mal, no homicídio, no estupro, também são maduros para responder pelos seus atos. grandes poderes, grandes... Que responsabilidade! O Bolsonaro é fã do Homem-Aranha. Acabamos de descobrir isso agora. Então, o Bolsonaro aí, fã do Homem-Aranha, dizendo que cada um deve responder pelos seus atos. É realmente claro. Se você comparar, o Bolsonaro tá com um discurso mais coerente aí, né? Espero que a Anitta tenha aproveitado a oportunidade para aconselhar o Léo... O Léo... Ele tem intimidade com o Leonardo DiCaprio. Abre mão de seus jatinhos e iate. Esses veículos soltam mais CO2 na atmosfera em um dia do que dezenas de famílias brasileiras em um mês. É, exatamente. O Leonardo DiCaprio, com seu jatinho, com seu iate, tá lá cagando o CO2 pro planeta inteiro. Mais do que dezenas de famílias de trabalhadores que trabalham 10, 12, 14 horas por dia. E fica lá do seu iate dando lição de moral pro mundo. Entendeu? O que que falta pra uma pessoa que já tem um iate e já tem fama mundial? Falta desse iate dar lição de moral pro mundo inteiro. É isso que falta. Então a pessoa... Ele tá indo em busca do que ainda falta ele ter. Porque ele já tem tudo. São pessoas totalmente mimadas. Então é isso. É isso. Aí o Leonardo DiCaprio no seu... Que porra é essa? Enfim. Deixe o seu like. Deixe a sua inscrição. Muito obrigado. E até a próxima. Ah, e... Não teve gatos bípedes nesse vídeo. Desculpem. E até a próxima.